Aí galera, 21 libras, segundo dia, segundo troféu, o maior peixe da minha vida, meu sonho, olha o tamanho do açuzão, 21 libras no Boga Grip do diretor. É isso aí gente, eu estou feliz da vida, estou muito feliz mesmo, nunca imaginei que ia ser tão bom igual está sendo, graças a Deus é o Marco Bianchi, e queria mandar um abraço para todo mundo aí que sabe do meu amor por esse peixe, em especial para minha família, para minha esposa e para minha filha, e para todo mundo aí, devassa neles Rafa, aqui foi na devassa parceira, vamos soltar agora né diretor, bora lá, soltar esse incrível exemplar, a passadinha aí ó, que monstro, que monstro de açuz, o açuzão grande, olha olha que torpeda, peraí agora.